Olha, e seguimos com a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeitos de Itabuna. Pois é, só lembrando que nós realizamos um sorteio aqui na emissora para definir a ordem das entrevistas dos entrevistados. Vale ressaltar que todos os candidatos irão participar das nossas entrevistas para poder deixar você ciente dos projetos que cada um tem para a cidade. Isso é importante para todos nós. E hoje eu recebo pela ordem do sorteio o candidato doutor Mangabeira, que tem 65 anos, nasceu em Senhor do Bonfim, mas mora em Itabuna há mais de 50 anos. Ele é formado em medicina e tem especialização em oncologia e hematologia. Também é graduado nos cursos de administração e direito. Atualmente está estudando engenharia civil e ambiental. É casado e pai de três filhos. Foi candidato a prefeito de Itabuna em 2016 e ficou em segundo lugar. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Tom. Boa tarde a toda a população de Itabuna. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para podermos oferecer as nossas propostas para um Itabuna melhor. Vamos então ao sorteio do primeiro tema dessa nossa entrevista. E o primeiro tema, candidato, é violência. A pergunta é, muito fala em aumento da violência devido à falta de políticas públicas. Eu digo isso aqui quase que todos os dias. Caso o senhor seja eleito, quais ações serão adotadas para reduzir a violência na cidade? Olha, Itabuna, por ser considerada uma das cidades mais violentas do Brasil, nós precisamos agir para melhorar essa violência, para diminuir essa violência. O que é que acontece? Os jovens de Itabuna não conseguem um divertimento. Ele não tem um campo de futebol adequado. Ele não tem uma escola que ele possa ficar em tempo integral. Então, nós precisamos ter políticas públicas para diminuir a violência. O emprego, falta emprego em Itabuna. O emprego é muito importante para que o indivíduo desenvolva a sua vida, tenha seu recurso para comprar seus pertences. E isso não acontece em Itabuna porque nós não temos fábrica, não temos... Então, a violência também vem gerada por falta do emprego. E a prefeitura, ao longo desses anos, não tem desenvolvido os programas sociais nos bairros. Os bairros de Itabuna estão completamente abandonados. O alcoolismo, o uso de drogas e, realmente, por faltar políticas públicas de apoio às pessoas, principalmente aos jovens, nós temos sofrido muito com isso. Então, eu quero modificar essa estrutura, fazer com que nós possamos criar centros sociais urbanos. E esses centros sociais urbanos serão adequados para absorver os jovens, os adolescentes, para que desenvolva esporte, cultura, lazer, possam praticar uma arte marcial, uma capoeira, várias modalidades de atividades que vai tirar o jovem da violência em Itabuna. Vamos, então, ao segundo sorteio, do próximo tema. Próximo tema, já em minhas mãos. Funcionalismo público. Qual é o seu plano de governo para reduzir a quantidade de cargos públicos? Olha, a prefeitura de Itabuna está inchada. A prefeitura tem sido utilizada pelos políticos para fazer política dentro da prefeitura. Isso não pode acontecer. Nós vamos fazer uma reclassificação, vamos valorizar as pessoas que fizeram concurso público e são funcionários da prefeitura. Essas pessoas foram massacradas ao longo do tempo. O que é que acontece? Esses indivíduos não conseguem desenvolver seu trabalho. E o pior, essa gestão atual vem terceirizando todos os serviços que os funcionários poderiam desenvolver. Então, por terceirizar, os funcionários estão excluídos da atividade da prefeitura. Nós vamos modificar isso. Nós vamos melhorar, fazer uma classificação de cargos e salários. Vamos melhorar o salário dos funcionários, fazer com que eles possam ter ascensão nos cargos na prefeitura. E que eles realmente possam ter apoio, apoio institucional, saúde, possam melhorar a sua autoestima e voltem a desenvolver atividades dentro da própria prefeitura. E nós vamos tirar muitos comissionados que estão aí, que realmente atrapalha e só faz dentro da prefeitura. Terceiro tema já, sorteado. Vamos ver então. E o terceiro tema é educação. Quais são as suas propostas para melhorar a qualidade do ensino que é oferecido em nossas escolas? Olha, Itabuna, ao longo desses anos, vem tendo uma queda progressiva no índice do IDEB. O IDEB é o índice de desenvolvimento da educação básica, está cada dia pior em Itabuna. E o que é que acontece? As crianças estão saindo do ensino fundamental para o ensino médio sem saber ler e escrever, nem fazer as contas básicas. E nós precisamos mudar isso. O professor, ele não tem incentivo. Nessa gestão atual, os professores foram massacrados. Diminuiu o salário dos professores. O salário já era baixo e eles perderam diversas vantagens que foram tiradas pelo prefeito atual. Nós vamos reclassificar os professores, fazer com que eles sejam melhor treinados, melhor qualificados para atender bem a escola. Nós vamos diminuir a evasão escolar. A evasão escolar em Itabuna é altíssima e vai aumentar por causa agora da Covid. E nós vamos buscar esses alunos para que eles voltem para a escola e vamos tentar implantar a escola em tempo integral. É importante que a criança tenha um apoio integral, ele possa se alimentar, possa participar de uma atividade esportiva e tenha um acompanhamento psicológico. Faça o tratamento dentário, inclusive dentro da própria escola, que isso não existe em Itabuna. Que ele possa fazer um exame oftalmológico também dentro da escola. Nada desses programas funciona hoje em Itabuna e nós vamos mudar essa realidade. Vamos ao próximo tema então. Pergunta já chegando. E o tema é esporte, cultura e lazer. Se eleito, como vai ser possível fazer com que jovens itabunenses tenham acesso à cultura? Olha, o esporte, eu pratico esporte, jogo futebol, fui jogador de vôlei e basquete na minha época de estudante. Nós tínhamos as atividades muito intensas em Itabuna, que acabou. Nós não temos hoje jogos estudantis. Os campos de futebol de Itabuna estão acabados. O Itabuna, que era o clube profissional que apoiei aí durante muitos anos como médico voluntário do Itabuna, acabou. Nem na segunda divisão está. Nós vamos voltar a incentivar o esporte em Itabuna. O esporte amador, voltar o campeonato amador, voltar o Interbairros. Fazer com que os campos de futebol dos bairros sejam requalificados. Nós vamos colocar um trator para colocar esses campos para funcionar de forma adequada. E a cultura em Itabuna está acabada. A FIC acabou com todos os programas de cultura que existiam em Itabuna. Isso é um absurdo. Antes da pandemia, isso já existia. Quem for lá na FIC vai ficar abismado com a quantidade de instrumentos musicais que estão lá abandonados, jogados com a poeira. Então, nós vamos modificar. E o lazer em Itabuna é uma cidade que não tem um parque, não tem um local para que os jovens possam praticar arborismo ou possam estar no meio ambiente. E nós temos aqui matas atlânticas ao redor de Itabuna, que pode ser transformado em um grande parque público para servir a população de Itabuna. Nós vamos modificar completamente essa história do esporte e do lazer em Itabuna. Vamos ao próximo tema. E o próximo tema é ele. Rio Cachoeira. Como o senhor acredita que a população pode colaborar para revitalizar o Cachoeira juntamente com o poder público? Olha, o que os prefeitos que aí passaram, fizeram com o Rio Cachoeira é um verdadeiro crime. Eles assassinaram o Rio Cachoeira, jogando esgoto todo de Itabuna no Rio Cachoeira. Quando para de chover em Itabuna, é um Deus nos acuda, o fedor que a gente sente aí em toda a cidade. Nós vamos modificar isso. Nós vamos fazer as estações de tratamento de esgoto que Itabuna precisa e que não foi feita. Nós temos aí uma estação de tratamento de esgoto que está sendo feita na Nova Califórnia, que já tem mais de quatro anos e não sai do lugar. Nós vamos construir imediatamente, procurar recursos federais e fazer com que nós possamos, pelo menos, fazer quatro estações de tratamento de esgoto. E todo esgotamento sanitário de Itabuna vai ser tratado e essa água limpa vai voltar para o Rio Cachoeira. Então, a revitalização passa por esse processo. Nós temos aí diversos canais, os canais abertos em Itabuna, que realmente prejudicam também. As pessoas já não aguentam mais porque vivem com aquele mau cheiro perto das suas casas. E nós vamos modificar isso, fechar esses canais também e tratar realmente o Rio Cachoeira. Itabuna tem menos de 20% de tratamento de esgoto. E nós queremos transformar isso no máximo que pudermos para realmente sanear o Rio Cachoeira e melhorar essa situação atual. Vamos ao próximo tema. E o próximo tema é mobilidade urbana. Pergunta. A falta de infraestrutura é um problema que afeta diretamente a mobilidade urbana, esse é fato. Quais são as suas propostas para minimizar, minimizar pelo menos, o sofrimento da população itabunense? Olha, a mobilidade urbana em Itabuna, ela nunca foi considerada como uma prioridade. Nós temos aí secretários de transporte que são amadores, são pessoas que não entendem de transporte e terminam fazendo coisas erradas. Nós já tivemos aqui a colocação de um quebra-mola numa avenida que uma semana depois teve que quebrar. Colocaram o concreto, gastaram o dinheiro do itabunense, que uma semana depois tiveram que arrancar esse quebra-mola. Então, isso é reflexo da falta de competência de quem administra a Secretaria de Transporte. Nós vamos modificar isso, nós vamos contratar um engenheiro de trânsito. Itabuna não aguenta mais, Itabuna precisa de um engenheiro de trânsito. O engenheiro de trânsito, ele vai dizer qual é a melhor maneira dos carros transitarem em Itabuna, qual é a melhor maneira de colocar um semáforo, colocar semáforos inteligentes. Nós vamos fazer video monitoramento que vai servir tanto para a segurança pública como para o transporte. Vendo as avenidas que mais estão circulando, qual é o semáforo que pode ser aberto mais rápido do que outro. Então, são várias atitudes simples que vai modificar completamente essa mobilidade urbana de Itabuna. E nós não podemos permitir que Itabuna não avance. Nós vamos fazer avenidas circular os bairros para fazer com que um bairro em que se comunique com outro por avenidas circulares fora do perímetro urbano. Já que Itabuna, para você ir de um bairro para outro, você sempre tem que passar pelo centro da cidade. Então, isso cria um caos total na nossa cidade, porque realmente não temos avenidas abertas na periferia de Itabuna. Vamos então ao sorteio do próximo tema, que já é o sétimo tema. Fake news. Como o senhor avalia os prejuízos causados pela disseminação da fake news? Olha, Tom, eu sou a maior vítima desse fake news nessa eleição, porque eu não tenho processo nenhum, não dou cheque sem fundo, certo? Sou uma pessoa honesta, que Itabuna me conhece há 35 anos, trabalhando sério, e por eu não ter essas argumentações, eles procuram outros meios. Então, estão aí inventando mil coisas contra mim para querer denegrir a nossa imagem, mas não vão conseguir. Não vão conseguir, porque a população me conhece. Eu sou um homem de respeito, que a população, quando eu chego em qualquer comércio de Itabuna e vou comprar alguma coisa, se eu não tiver dinheiro, eles me vendem afiado, certo? Que é uma coisa rara em Itabuna, entendeu? Então, por isso é que eles começam a criar fake news. Mas nós estamos aí com a seriedade do Tribunal Regional Eleitoral para punir aqueles que andam fazendo fake news, que é uma coisa sórdida, que nós não adotamos. Nós não queremos participar desse tipo de atividade. A nossa atividade é levar propostas à população, fazer com que a população saiba o que é que a gente quer de bem para Itabuna. Então, a fake news tem que ser combatida e eu espero que o Tribunal Regional puna esses indivíduos que andam fazendo esse tipo de atividade. Próximo tema, candidato. E o próximo tema é saneamento básico. Muitos discutem sobre esse tema, sobre a privatização da IMASA, por exemplo, que é a empresa municipal de águas e saneamento. Você é a favor ou é contra essa privatização? Nós somos contra e tenho lutado ao longo desses quatro anos contra essa privatização. Fomos para a rua, fiz cartaz, fiz diversas manifestações em Itabuna contra a privatização da IMASA, que é um crime, é uma empresa que tem viabilidade, é uma empresa que pode ser viável e que ela, bem administrada, pode dar lucro para Itabuna e esse lucro pode ser investido no saneamento básico. Nós não temos uma obra nessa administração de saneamento básico. Eu desafio quem me diga que em algum bairro de Itabuna, uma rua foi saneada por um saneamento básico atualmente. Então, eu vou fazer com que a IMASA seja uma empresa viável para manter os empregos, para que a água não suba, porque eles querem vender a IMASA. Nós não vamos permitir e se eles venderem nesse período, nós vamos criar um problema na próxima gestão, já que nós, eleito sendo, nós vamos impedir que essa venda seja feita. E o saneamento básico de Itabuna é um desastre total. Os esgotos de Itabuna foram jogados nos canais. Os prefeitos que deveriam ter feito o saneamento básico não fizeram jogar o esgoto em todos os canais. É por isso que a população hoje vive sofrendo aí. Se nós tivéssemos por aí umas oito administrações que aí passaram, cada um fizesse 10% do esgotamento sanitário em Itabuna, hoje nós teríamos 80% de esgotamento sanitário. Tem candidato aí dizendo que pegou esgotamento de 30% e que botou no dobrou para 60%. Itabuna nunca teve isso? É mentira. Então mentira não adianta, a população não absorve mais essas mentiras. Itabuna não tem saneamento básico, basta você ir nos bairros, você vai ver a população vivendo dentro do esgoto. Próximo tema, candidato. E o próximo tema é exatamente geração de emprego e renda. Se eleito, como o senhor pretende gerar um emprego e renda a essa população tão sofrida? Olha, Itabuna não tem recebido nos últimos anos nenhum investimento de indústria e de empresas que têm vindo para Itabuna. Por quê? Porque Itabuna é uma cidade que tem governantes ficha suja. Então, quando você tem um governo que é ficha suja, o empresário não quer vir para Itabuna. Ele fica com medo, sabe que vai ter corrupção, sabe que vão querer criar dificuldades para vender facilidades. E isso nós vamos acabar. O dia que você acaba com isso, a cidade tem um prefeito honesto, as indústrias vêm investir em Itabuna, os empresários vêm investir em Itabuna. Um outro problema grave em Itabuna é a quantidade de terrenos que existe em Itabuna. É muito pouca. Nós temos aí avenidas, as avenidas principais em Itabuna cobram terrenos preços exorbitantes de 5, 10 milhões, que isso só existe em Itabuna. Você vai em Feira de Santana, em Conquista, você compra, por exemplo, um terreno por 300, 400 mil. Aqui não, querem 5 milhões, 10 milhões, certo? Então, 5, 10 milhões é o que o empresário vai investir para construir o investimento. Então, isso nós vamos acabar, nós vamos abrir avenidas. Essas avenidas, para ligar os bairros, vai gerar uma quantidade muito grande de empresas, de locais, para que as empresas possam se colocar no mercado. Então, isso é que a gente precisa. Qualificar também os jovens de Itabuna, por não ter uma escolaridade boa, eles estão sofrendo, porque na hora que eles vão fazer um curso profissionalizante, eles não conseguem aprender, porque a escola está com uma certa deficiência. E essa deficiência faz com que o indivíduo não aprenda adequadamente. Nós vamos criar profissionalização dentro desses centros sociais urbanos, para que o indivíduo aprenda uma profissão, tenha uma maneira fácil de aprender e realmente possa sair qualificado para o mercado de trabalho. Quando você oferece o profissional qualificado, as empresas têm interesse em vir para Itabuna e sabendo que tem um prefeito honesto, ela vem para cá para participar da nossa administração. Bom, candidato, o seu tempo acabou, restava mais um tempo, mais um tema, perdão, mas o seu tempo acabou. Muito obrigado, candidato, por ter atendido o nosso pedido e forte abraço para o senhor, sucesso da sua caminhada.